Música Meu código para trabalhar como entregador na Uber Eats Vai câmera, chama! Não tá piscando, tá gravando Guidãozinho novo aí rapaziada Isso é a proteção de luva Isso é o protetor de mão, quer dizer, né? É isso, ó Parece que esse guidão é maior, sei lá É só o bobão, rapaziada Só o bobão Tá piscando, tá gravando Vai carro Ao mesmo O que que é? Vai, passa Não Calma, eu já passo já Passa Passa, é Passa, é o bobão Vamos Tocada na intruder Só vamos, rapaziada Só vamos Chama, não Tá piscando, tá gravando Ninguém tá de nada Chama, não Tá piscando, tá gravando Aí rapaziada Já deixa seu like Maroto Se inscreve no canal Primeiramente E acompanha esse vídeo Esse vídeo aqui, ó Tô mostrando o guidãozinho novo Sem o protetor de mão É que eu fiz um vídeo anterior Tava com o protetor de mão, rapaziada Então fiz 100 Aqui, ó Parece que ele é um pouquinho maior, ó Mas a gente acostuma Com o tempo, né Parece que é um pouquinho maior Vão que vamos, rapaziada Que tá piscando Tá gravando Eu não sei como que tá saindo o áudio, mano Eu não quero que esteja saindo chiado Eita Quase, hein Cara apressadinho, ó Não quero que saia chiado Então, rapaziada É isso Guidãozinho novo É... Esse guidão aqui Tá como o nome de... Nome de CB300 Deixa eu cortar pra cá Tá como o nome de CB300 É um kit lá Que eu comprei no Mercado Livre Veio pela... Veio de Brasília É, veio de Brasília Da... Capital Motos Capital Motos do Distrito Federal Ó os amigos Não, ambulância Aí chama, né Salvou É isso É isso, rapaziada Esse guidão veio de Brasília Da Capital Motos Se inscreve no canal Já deixa seu like Comenta Valeu Fui Fiquem com Deus Fui 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 Amém.